Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, essa semana o Toguru postou um story no Instagram Onde ele fala que tá conseguindo manter a mesma quantidade de visualizações no canal Nos últimos dois meses, mano, ele tá conseguindo manter 67 milhões de visualizações no canal Cara, isso é muita coisa Tem canal aí que tem 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de inscritos E não tem essa visualização, mano, então quer dizer, o cara tá voando alto E a galera pediu bastante, então eu fiz essa atualização aí Pessoal, dessa vez eu vou conseguir falar com ainda mais propriedade, por quê? Porque meu canal já tá rendendo, né? Nós já temos aqui uma estimativa de ganho no nosso canal, né? Nos últimos 90 dias Na verdade meu canal tem 60 dias, né? Nós temos dois meses de canal, já estamos grandes pra caramba Só esse mês a gente teve mais de 2 milhões de visualizações no canal, mano E é muita coisa, tá? Então eu consigo ter uma base de quanto tá o meu faturamento E quanto tá estimado o meu faturamento lá no Social Blade, né? E galera, vocês não sabem O Social Blade, ele coloca lá um valor mínimo E, mano, a gente ganha praticamente o dobro do valor que tá lá Eu vou mostrar pra vocês Nossa, como o dinheiro é bom, né? Bom, galera, pra quem não sabe, nós fizemos um vídeo sobre isso Sobre o faturamento Esse vídeo nós postamos no dia 27 de dezembro, né? Ele deu mais de 130 mil visualizações Porém, a estimativa que eu fiz ali em dezembro Era a estimativa do faturamento do Toguro em novembro, né? Então agora o que nós estamos fazendo aqui Vai ser a estimativa do faturamento dele de janeiro, tá? Então, ele chegou até a comentar sobre esse vídeo nos stores, né? Ele falou que o faturamento que eu tinha colocado era muito alto Não era aquilo E, mano, agora eu vou falar com propriedade Porque eu vou começar falando pelo meu canal, tá? Pra vocês entenderem aí como que o Social Blade calcula o faturamento, beleza? Então, galera, a primeira coisa aí, ó Vocês podem ver que eu tenho mais de 139 vídeos postados, né? Nós temos aí 3.360.000 visualizações Ali o número de inscritos, ele tá bloqueado Porque eu tirei pra ninguém ver quantos inscritos nós temos no canal Pro canal crescer mais e tal Porque tem muita gente que tem preconceito de seguir canal pequeno, né? Então, pra vocês terem uma ideia aí O que eu posso falar pra vocês é que eu já ultrapassei mais de 8, 9 vezes esse valor que tá aí, beleza? Bom, galera, a respeito do faturamento Dá uma olhadinha aí, ó No Social Blade tá dizendo que esse mês Eu tirei uma média de 498 dólares, né? E, na verdade, já tá dando aí Mais de 800 dólares, né? Então, quer dizer, mano É muito mais alto do que o valor que eles anunciam ali, certo? Vamos colocar que é 80% mais alto Do que o valor anunciado ali como mínimo, né? Tá 498? Pode pôr mais 80% em cima Bom, pessoal O primeiro canal que nós vamos analisar aí É o canal da Mansão Hype, né? Esse canal aí já tem mais de 164 vídeos postados Mais de 669 inscritos E ultrapassou a marca de 56 milhões de visualizações, né? Um canal novo, né, pessoal? Criado em agosto de 2020 E ali, ó No Social Blade Ele tá colocando que o valor mínimo No faturamento deles É de 2.300 dólares, tá? Mensal Então, esse é o valor É a estimativa mínima do canal Né? Como eu falei pra vocês lá O meu tá dando 80% a mais E a gente vai trabalhar em cima disso Na hora de fazer o cálculo final ali Beleza? Bom, galera Fazendo a conversão do faturamento mínimo Do mês de janeiro da Mansão Hype Pro real Ficaria ali, ó 2.300 dólares Estaria dando O valor de 12.356 reais e 6 centavos Beleza? Vamos pro próximo Bom, galera Vamos falar agora do canal da Mansão Grey Mano, esse canal tava no chão, cara Esse canal tava faturando 370 dólares Eu acho ali no meio de novembro Tava muito pra baixo E eles levantaram esse canal Se liga Esse canal aí Tá com 188 vídeos postados Mais de 314 mil inscritos, né? Já ultrapassou a marca De 18 milhões de visualizações Canal novo também Criado em setembro Do ano passado E tá dando um faturamento aí Mensal Mínimo de 1.800 dólares, cara Quer dizer Cresceu demais, demais, demais Eles colocaram lá o Feijuca E o MCDF, mano Os moleque tão conseguindo Ajudar a levantar o canal também, né? Você encontra outras participações aí Que tão tendo no canal aí Que tão dando uma levantada Nas visualizações Bom, convertendo essa estimativa mínima De faturamento do canal da Mansão Grey Né? Que é um total ali de 1.800 dólares O faturamento deles em real Seria de 9.669,96 reais Beleza? Vamos lá Vamos pro próximo Mano, se vocês quiserem falar de dinheiro Não vai começar a falar agora Se liga nesse canal Mansão Maromba 706 vídeos postados Quase 2 milhões de inscritos no canal Vai bater Provavelmente bate aí esse mês Né? Ultrapassou a marca de 289 milhões de visualizações E esse canal já tá com a estimativa mínima mensal De 5.500 dólares É muita coisa E vai crescer mais esse ano Pode ter certeza Eles falaram que no ano passado Foi um dos 7 canais que mais cresceram, né? E esse ano pode ter certeza Que vai crescer muito mais Bom, vamos lá Convertendo ali a estimativa mínima De faturamento do canal da Mansão Maromba Que é de 5.500 dólares Em real Tá dando valor ali De 29.547 reais e 10 centavos Vamos pro próximo? Bom, agora é o canal principal, né pessoal? Se liga nas visualizações Que esse canal teve nos últimos 30 dias, mano Teve 72 milhões de visualizações No histórico que o Toguro postou essa semana Tava em 67 milhões Então quer dizer Já subiu bastante Se liga aí, ó Nesse canal tem 2.139 vídeos postados 3.310.000 inscritos Ultrapassou a marca de 749 milhões de visualizações E o faturamento mínimo mensal É de 18.000 dólares É dinheiro, hein pai? Tá rico ou não tá? Se eu sou pobre, já sou feliz Terá se eu fosse rico Já tava muito Bom, fazendo a conversão aí Da estimativa mínima de faturamento Do canal Em busca do Chico Inexplicável Tava dando ali o valor de 18.000 dólares, né mano? Então isso daí em real Vai dar 96.699 reais e 60 centavos Vou somar tudo agora Pra gente ver quanto foi o faturamento Total do mês de janeiro Bom, galera O valor total Somando todos os canais, né? Deu o valor de 148.271 reais e 56 centavos Então nós colocamos no faturamento aí O canal Mansão Grey Mansão Maromba Mansão Hype E em busca do Chico Inexplicável Pessoal perguntando aí Sobre o canal Quebrada Canta Mano, as informações que nós temos é Que aquele canal é do Toguro Porém, a renda daquele canal É pro DF, pro Feijuca E pro Primo Virgem Aqueles que tocam o canal Tá? Ah, e se eu não me engano O Bronx também Beleza? Então desse canal O Toguro não pega nada Pessoal, outro detalhe Eu falei pra vocês Se eu me basear em cima Do meu faturamento O Social Blade Ele passa pra mim ali 80% a menos do que eu ganho Então tá aparecendo ali 498 Tá dando 800 dólares Aqui pra mim de faturamento Então esse valor do Toguro aí Pode ser 260 mil reais Bom galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Mano, e aí, velho? É dinheiro ou não é? O pai tá na moeda, fio Esquece Deixa seu like E se inscreve no canal aí Beleza? Tamo junto E aí